Aposentados e pensionistas com 60 anos ou mais poderão deduzir despesas com medicamentos na declaração do imposto de renda. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Fátima tem 60 anos, é aposentada e toma vários medicamentos de uso contínuo. Como a maioria dos aposentados e pensionistas, ela sente no bolso o peso dessa rotina. Com a idade, a despesa mensal com remédios só subiu. Esses remédios sofrem uma majoração quase que mensalmente, né? Então a gente sempre procura os descontos nas farmácias e tudo mais, mas não sai menos de 400 reais. Para tentar reduzir esse custo para as pessoas com 60 anos ou mais, a Câmara analisa uma proposta que permite a dedução de despesas com medicamentos para uso próprio na declaração do imposto de renda. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O relator foi o deputado Geraldo Rezende. A gente sabe que o grande contingente de gasto dos aposentados e dos pensionistas são com a compra de medicamentos. Doenças crônicas degenerativas, tipo diabetes médicos, doenças cardíacas, que consomem o grande volume de recursos, do parque recurso que tem o aposentado e o pensionista. Esse geriatra lembrou um tripé fundamental para envelhecer bem, alimentação saudável, atividade física e descanso. Mas como o nosso corpo é uma máquina, com o tempo e o desgaste, é quase inevitável o uso de remédios ou vitaminas para fortalecer o organismo. O envelhecimento predispõe ao desenvolvimento de mais de uma doença e cada doença nova predispõe ao desenvolvimento de outra e isso aumenta a quantidade de medicamentos. Vejo pela minha mãe, que tem 93 anos, que a pensão dela diminuiu significativamente depois que meu pai faleceu e os custos dela até aumentaram, porque além dos remédios, ainda tem cuidador, tem outros fatores que agregam com a idade uma iniciativa positiva e recebida por todos nós dessa tribo dos 60 em diante, com muita satisfação.